Nós, biólogos, principalmente, nós temos a tendência de ser muito científicos e uma coisa que eu aprendi trabalhando na fazendinha com o nosso coordenador Lelê é justamente quebrar essa questão de ser tão técnico porque eu cresci, eu evoluí minha carreira achando isso muito importante, né? Como qualquer biólogo. Só que às vezes, na hora de você passar informação, você tá dando informações que a pessoa, meu, não vai cagando, não vai fixar nada porque são muito complexas, que você acha, ah, não, eu preciso passar isso porque é isso que eu aprendi sobre o bicho, é essa parte científica, então eu tenho que passar esse conteúdo. Às vezes não, às vezes você tem que traduzir esse conteúdo ou nem entrar em questão nele, porque é aquilo, você tem que analisar, né? Um público infantil é diferente de um público familiar, que é diferente de um público universitário. Então é bem complicada essa questão da tradução do conhecimento, né? Sim, sim. Muitos biólogos são fodidos na área pesquisa, no conhecimento de determinada espécie, pecam na forma de passar esse conhecimento adiante. Inclusive, temos episódios sobre isso nos Awesome Podcasts, então siga a gente lá no Instagram e no Spotify também, nossa, gente. Temos episódios dedicados a isso, né? É isso aí. Mas eu sempre pensei nisso também, que a ciência é muito difícil, mano. Muito pau no custo, é cientista, cara. Você tem que falar daquele jeitinho, nem específico, escrever o artigo científico daquele jeito, tudo certinho. Sim, sim, sim. Isso é uma coisa que eu trago ranço lá, desde a época da faculdade que eu fui obrigado a ler os artigos científicos. Às vezes a gente pega um pouco disso, tipo assim, você fala, ah, porque a tartaruga aí você... Não, mas peraí, isso aqui não é bem uma tartaruga, é um jabuti, porque, né, os quelonos, tem o quelono terrestre que a gente chama de jabuti... Isso você, às vezes, não precisa falar. Ah, se eu fosse, é tartaruga mesmo. Você fala com a criança de quatro anos a diferença do jabuti, é tartaruga, sabe? Não tem tartaruga, é assim que você fala. Você não é menos biólogo porque você não tá colocando o conhecimento científico. Mas eu demorei muito pra aprender isso. Nesse exemplo já tá errado porque é nome popular, você não pode oficializar um nome popular como se fosse certo ou errado. Exato, exato. Eu travava no meio da explicação e aí eu me perdia, eu deixava de passar uma coisa que a pessoa ia absorver por conta desse cientificismo exacerbado, assim, que não é necessário nesses casos. Sim, é tipo, sobrenome popular ainda, você vai lá, tem uma região no Nordeste, não é de onde, se é todo o Nordeste, se é uma região, e chama a iguana de camaleão. Sim, 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 sim. É um popular ali da região, como você vai falar, que aquilo é um bicho num outro. Não, mas não muda de cor, não é camaleão. Irmão, calango, camaleão, lagarto, é. É um lagarto, pronto, acabou, mano. Cientista tem mania de complicar as coisas, sabe? É muito chato, cara. Não que não seja necessário dentro da área deles, mas quando eles estão passando esse conhecimento adiante, os cientistas... Assim, é necessário, enquanto pesquisa, para descobrir coisas novas, para ter uma evolução ali na ciência, né? Ter coisas novas e ter ali um senso comum, porque nome científico e a forma de escrita existe para ter ali um entendimento em comum entre os cientistas, não só de um local, mas do mundo inteiro. Aí já fode que muda toda hora, né? Muda, é. Quando eu comecei a trabalhar com o Teiu, era Tupinambis Meriani, aí no meio não, é Salvator. Mesmo sendo uma língua morta, as questões de classificação, elas têm sido de filogenética, elas têm sido cada vez mais especificadas por conta de estudos genéticos. Então toda hora muda gênero, espécie, subespécie, e a gente tem que estar sempre de olho nisso. É, nossa, e a trabalha demais, mas a gente tem que se atualizar, né? Até porque você vai falar com um gringo, sei lá, na Alemanha, no Japão, você não vai falar o nome popular que você usa no Brasil, né? Você tem que usar o nome científico pra chegar no conceito pra saber qual que é o bicho. Ah, se for, por exemplo, um pesquisador sim, né? Sim, sim. Exato. Agora, você vai falar com uma pessoa que não é do meio científico? Foda-se. Mano, como é que acontece, cara? Pode chamar de abutista de tartaruga. Você realmente pode. Pode chamar de abutista de macaco, pode chamar galinha de passarinho. É. Às vezes eu trago, eu falo, passarinho não, ave. Passarinho, meu irmão, passarinho, tá ligado? Tem coisa que é errada, mas já se firmou tanto na linguagem que virou certo, né? É, e se você for tentar mudar, você acaba mais confundindo do que conseguindo o seu objetivo, que era passar uma informação relevante pra aquela pessoa. É relevante se ela chama galinha de ave ou pássaro? Não é? Não, jamais. Não dá em nada. Já discutiram comigo só porque eu falei que inseto tem pata e não perna, sabe? Puta besteira, mano. É, biólogo é chato, geralmente. São raros. É, chato. Mas, enfim, nossa, a gente foi logo ao dia no assunto. É, tudo a ver com a ciência que a gente viu na academia, né? Sim, sim. E como a gente passa lá pra frente. Sim. É, então, me enxergou tudo isso porque eu estava falando que eu estava no laboratório, aliás, no laboratório não, na biomedicina, que eu estava ali num ambiente onde eu não conseguia me aprofundar, não conseguia aprender tanto quanto deveria. Comecei a ir mal nas provas, estava com uma... Comecei a ter dor de cabeça com aquilo, consegui... Só virou um flashback do final da faculdade de biologia que estava toda uma porcaria, né? Aí, bom, enfim, eu consegui passar esse semestre, eu consegui passar, acho que eu devo ter pego um ou dois DPs. Não consegui... Fui bem até. Eu estava fazendo várias matérias, na verdade. Se eu não me engano, eu estava fazendo 12 matérias de uma vez. Mais do que no curso regular porque vocês já vinham de um outro de fora. Sim, sim. Porque... Eu estava fazendo muita matéria porque além do... Teve matérias que eram dos semestres anteriores, eu se não compensava começar lá desde o primeiro semestre fazendo uma matéria só. Então, eu pegou ali a matéria do primeiro, segundo e terceiro semestre, que era uma ou outra, e jogou tudo ali no semestre que eu estava. Então, eu fiz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, imagina, uma puta de uma sobrecarga, cara. Já era foda normal, imagina. Pois é, eu fui até que bem do que eu fiz e pelo que eu sabia, sabe? Sim. Aí, beleza, chegou no semestre seguinte, eu estava desgastado mentalmente por causa de tudo isso, toda essa experiência. E começou a ficar mais caro também a faculdade. E eu estava numa época que eu não podia gastar, tá bom? Mais caro tanto no sentido de salubridade quanto no sentido financeiro. No sentido financeiro, sabe? Aí foi quando você viu que... Eu não lembro exatamente o que estava acontecendo nessa época, mas eu sei que eu não estava podendo gastar. Até então, eu estava pagando com o meu dinheiro, que eu estava ganhando no meu trabalho e tudo mais, mas chegou num ponto que eu não conseguia mais cobrir esse investimento. Como eu ia falar de despesa, mas não é uma despesa, é um investimento, né? A gente tem que aprender a usar as palavras. Então, eu optei por trancar a faculdade ali. Não quis continuar tanto pelo dinheiro quanto pela minha sanidade mental, né? Mas, hoje em dia, eu digo que eu sou meio biomédico. Porque eu fiz metade da faculdade. É, de fato é. Aí eu fiquei pensando, pô, se eu tivesse continuado, eu tinha me formado agora no ano passado, mano. Eu fui vendo níveis da missa formando, né? Mas imagina quanta coisa você não ia ter que passar até chegar nisso, né? Mas foi legal a experiência. pô, eu aprendi a tirar sangue, cara. Ah, eu odeio tirar sangue. Aliás, eu preciso fazer exame de sangue há meses. Eu tô postergando. Meu, eu passo mausaço. Tatuagem? Suave, suave. Agora, meu, aquele canhão enfiado aqui. Ah, nossa, eu começo só de pensar já me dá um negócio. Mas, pelo menos com isso, eu não tenho problema. Nossa, eu tenho, cara. Se é um medo assim que eu tenho, é exame de sangue. Puta que pariu. Meu, tinha uma professora que eu olhava assim, as vezes ela tinha um orgasmo, cara, que eu tenho nas veias mó saliente, tá ligado? Agora até que tá de boa, mas chega no calor fica assim, um negócio desse tamanho, que é uma tora na mão. Aí fica aquela... As pessoas falavam, nossa, calma. E aí... E aí... Tchau.